Música E aí meu bom, belezinha? Tô tão maneiro pra pôr, né? É a camerazinha. É? É a câmera. É mesmo? É. Meus amigos, hoje a gente vai bater o nosso primeiro papo de boteco. Não tem lugar melhor pra poder começar um bom bate-papo, pra poder trocar ideia, pra poder dar aquele toque num amigo, receber aquele toque de um amigo que tomou na cervejinha no boteco. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sempre é assim, sempre que a gente precisa dar um alô em alguém, sempre que a gente precisa conversar sobre algo. A gente pega aquele nosso amigo que tá dando uma vacilada e a gente faz o quê? A gente vai bater pra tomar uma cerveja, pra bater um papo. E é dentro dessa pegada que eu queria trazer esse quadro pro Bão Trocado. Além de ser algo bem informal, eu acho que vai trazer uma vibe bacana pro canal, essa vibe bem underground de carioca, né? Por diversos momentos eu vou parar pra poder dar aquela molhada na garganta. Mas o papo que eu queria levar hoje com aqui nesse papo de boteco é sobre uma história muito interessante, que é a história de um caçador, onde ele era muito famoso, contavam diversas histórias sobre ele, dizendo que ele era um excelente atirador, que ele não errava um tiro. E até as pessoas quando iam se aproximando da casa dele tinham muito medo, porque o cara com uma arma na mão e tal. Então podia, a qualquer momento, de repente, de longe ele tá te acertando o tiro, achando que você ofereceu algum perigo pra ele, alguma coisa do tipo. Mas ao chegar perto da casa dele, o entrevistador procurando ele, chegou em frente à casa dele, perguntou pra ele, onde que fica o caçador e tal, o melhor caçador dos caçadores, onde que ele mora? Ah, não, mora ali. O cara seguiu adiante, foi lá, encontrou o caçador. E ele falou que assim, boa tarde. Aí virou pro caçador e falou que assim, Pô, rapaz, eu tô aqui pra poder, ó, eu tô aqui pra poder entender melhor como é que é isso, como é que você consegue ser o melhor dos melhores, porque eu tô olhando aí em todas as árvores que eu passo, tem um alvo. E em todas essas árvores, o alvo tá sendo atingido bem na mosca, no meio. Então não tem nenhum tiro errado, nem um tiro pegava na ponta do alvo, ou pegava na lateral do alvo, todos os tiros na mosca. E eu queria saber como é que você consegue isso, como você conseguiu ser tão bom. E eu vou mostrar pra você. Pegou a arma, começou a mirar, ele não sabia aonde o caçador tava mirando, e ele deu o tiro. Aí eles foram andando, 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 andando. Chegaram numa árvore, o tiro tava lá. Aí o caçador chegou perto da árvore, pegou a tinta, pegou o pincel, e pintou o alvo, fazendo com que a marca do tiro estivesse na mosca. Então todos ao redor achavam que ele era o melhor dos melhores caçadores, o melhor dos melhores caçadores. Porém, ele não... ele só pintava o alvo. Ele só demonstrava ser alguma coisa que ele não era. Ter resultados que ele não tinha. Ele atirava, sem técnica, sem planejamento, sem alvo. Aonde pegasse, ele ia lá e pintava o alvo. Então, trazendo um paralelo pra nossa vida, em que momento da nossa vida, em que esfera da nossa vida que nós estamos atirando de qualquer jeito, atirando em qualquer coisa, acertando em qualquer lugar. Depois a gente se contenta com o resultado que a gente teve. A gente chega lá, pinta o alvo, e a gente se convence que aquilo dali era o que a gente queria. Então, eu deixo em aberto essa reflexão pra gente poder analisar na nossa vida qual é o momento da nossa vida, qual o tipo de relação da nossa vida, qual a atividade que a gente está desempenhando, que tipo de função que você está praticando, mas que na verdade você não tem propósito, você não tem objetivo, você não tem alvo. E você simplesmente acorda todo dia de manhã, atira, aonde pegar, pegou, você vai até lá, pinta o alvo, e se sente com a sensação de dever cumprido. até quando isso vai nos preencher não ter um alvo? Até quando as pessoas de fora acharem que você é o melhor dos melhores vai satisfazer a tua falta de propósito? porque de repente, de alguma forma, as pessoas que estão de fora estão até achando que os seus resultados são bons. Mas só que no fundo do seu coração você sabe que ele não está alinhado com os seus propósitos. E tem um lado positivo nisso tudo. O gênio foi o homem, a época aonde os homens começaram a separar o tempo em fatias. Em anos, meses, semanas, dias. E isso a gente começa a viver a vida como a vida em ciclos. Onde o ciclo do dia se inicia e se termina. Aonde o ciclo da semana se inicia e se termina. O ciclo do ano que é o mais conhecido para começar novos projetos se inicia e também se termina. E todo mundo sempre planeja fazer coisas melhores, mudar, em ser uma pessoa melhor, em ter objetivos mais claros, metas ousadas no final do ano. Mas, na verdade, a gente pode trazer o nosso final do ano para outros ciclos que o tempo nos dá. que é o ciclo do mês, o ciclo da semana ou o ciclo do dia. De repente, você já esteja cansado de mais como eu vou começar agora. Mas, amanhã com certeza vai ser um novo dia, um outro ciclo vai se iniciar e você tem total oportunidade de aproveitar esse novo ciclo para poder pensar e agir diferente de como você age. Agir com inteligência. Não agir sem saber o que você quer atingir. que aí, no caso, o apelido do cara é vaca preta. Isso é coisa que só acontece nos botecos cariosas. agora. Então, é mais uma excelente oportunidade para que nessa semana que vai se iniciar, nesse dia que vai se iniciar, amanhã, a gente consiga, de alguma forma, fazer realmente diferente. Deixar de pintar os nossos alvos se realmente a gente esperar mais de nós mesmos. E não aceitar o prato de comida que colocam na sua mesa, aceitar a oportunidade que chega até a sua vida e ainda mais você entender que o que chega na sua vida é só aquilo que você merece. Você sempre, você sempre pode alcançar muito mais do que as pessoas te oferecem. Se a pessoa te oferece, se o mundo te oferece, é porque, na maioria das vezes, foi aquilo que sobrou. E a gente não está aqui para pegar o que sobra. A gente está aqui, de fato, para poder conquistar os nossos sonhos, conquistar os nossos objetivos, acertar o alvo que a gente pinta antes e não que a gente pinta depois. Então, esse... Estão sacaneando o bacanqueta. Então, meus amigos, nesse... para encerrar esse papo de boteco de bom trocado, eu queria deixar essa reflexão com vocês. vamos deixar de pintar os nossos alvos depois e nos enganar, fingir que estamos tendo os resultados que nós sempre planejamos. Vamos planejar antes, vamos apontar, vamos regular a nossa mira a cada dia, a cada oportunidade, a cada semana, a cada dia, a cada mês. Não fique só esperando o ano virar para você fazer diferente. tente fazer diferente a cada dia. A cada 24 horas, tente fazer algo diferente para poder ter resultados melhores na sua vida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse daqui é o novo quadro do Bom Trocado chamado Papo de Boteco. Espero que vocês morram de rir com todo o algo que está acontecendo ao redor. Estão sacaneando freneticamente um coroa aqui, chamando ele de vaca preta e ele fica muito puto da vida. Mas é assim mesmo, a vida é a gente sorrir, a vida é a gente interagir, a vida é a gente refletir sobre as nossas ações e tentar ser melhor a cada oportunidade que a gente tem de estar nos provando, de estar nos experimentando, então, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, segue o canal do Bom Trocado não só no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lugar, o Bom Trocado está presente e até o próximo Papo de Boteco com o canal Bom Trocado. O meu nome é Rodrigo Morales e eu sei e eu acredito que você pode muito mais do que você fez hoje. Música